Agora deixa eu falar com você porque os feriados ao longo deste ano vão abocanhar aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais da economia aqui em Rio Preto. Os cálculos foram feitos aí por um consultor financeiro e levaram em conta as riquezas geradas por serviços, comércio e a indústria também no ano de 2020. Só de olhar o calendário assim e ver os dias em vermelho já dá aquela sensação boa, afinal são mais oportunidades de descanso em meio ao ano que só está começando. Ao todo esse ano irá contar com 242 dias úteis, 3 a menos do que no ano passado. Desse total, 11 dias serão de feriados e 6 de emendas que funcionam como pontos facultativos. Notícia que agradou alguns, mas que pode trazer sérios prejuízos para outros. Um levantamento apontou que os 17 dias a menos representam uma perda de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais na economia do município. A projeção levou em conta o PIB do ano de 2020. A gente divide em três setores, comércio, indústria e serviço. O serviço é o setor mais representativo aqui na cidade, seguido pelo comércio. É a indústria um pouco menos. E nós pegamos o último PIB oficial, dados, esse retirado do IBGE, que é de 2020. É o PIB último que está disponibilizado. E o Rio Preto teve 18,6 bilhões de PIB, o que dá equivalente a 76 milhões de dias. Então, esses 11 dias de feriados com as seis pontes, que dá 17 dias, gera um não faturamento, um prejuízo para as empresas, equivalente a 1 bilhão e 301 milhões de reais. Quem já está ciente desse impacto é o Júlio. O dono da empresa de venda e locação de máquinas de serviços relata como as datas irão influenciar nos negócios. O custo fixo que não diminui. Essas pontes, além de tudo, elas prejudicam. Mesmo quando aberta a loja, o cliente pouco vem, porque também está no feriado. Na parte de serviço, quando o serviço não cessa, seja uma jardinagem que continua, então o nosso demor é essa. Então, além de tudo, o custo também aumenta. Esses são os principais fatores, assim. E sem contar que aí nós vamos para um ano de 15, 17 dias aí sem faturamento. Então, vai impactar bastante. O jeito é encontrar algumas alternativas para tentar driblar as consequências dos dias em vermelho no calendário. Nas pontes, nós vamos tentar fazer algumas ações específicas. Um feriado que vai todo mundo para o campo, vamos tentar estar mais junto deles, oferecendo produto. A parte comercial nossa vai estar bem ativa nesse aspecto. Tem alguns segmentos que, às vezes, mesmo tendo algum custo, ela consegue recuperar aquele dia perdido. E tem segmentos, como é o caso do serviço, que tem mais dificuldade. Então, isso acaba onerando. E o Brasil é um dos países que tem mais feriados comparado com outros países do mundo. Mas aí o comerciante, o empresário, tem que buscar algumas alternativas, inovar, tentar suprir esse prejuízo que ele terá nesses dias. De repente, se programar para atrair os clientes para as datas anteriores, fazer aí uma super promoção, não sei, tentar alavancar as vendas, esse setor principalmente do comércio, para que esses dias aí, que não esteja aberto para o público, que o trabalhador vai estar descansando de folga, ele possa conseguir também descansar aliviado, sendo que ele já conseguiu repor esse prejuízo que ele iria ter. Então, tem que buscar aí algumas alternativas, né? Tem um tempinho ainda para pensar.